O Secreta tava passando números assim impressionantes pra gente aqui, pra nossa produção. O Anderson, como sempre, já tá ali, daqui a pouco vai tá no site esses números aí. O Edinaldo Lobo conversou com o Secreta há exatos 45 dias. 45 dias. Você que tá em casa ouvindo a gente, você sabe quantos veículos foram emplacados em Sinop nesses 45 dias da entrevista do Adilson Secreta pro Lobo até hoje? 45 dias. 45 dias. Você tem uma noção, Marcelo? Quantos veículos você acha que foi emplacado em 45 dias? Mil. Mil? Hã, ô Pablo? Uns dois mil. Uns dois mil. Em 45 dias nós tivemos a média de 24 veículos emplacados por dia. Isso, colocando 30 dias do mês, né? Colocando 30 dias do mês. Nós tivemos um total de 1.253 veículos emplacados em 45 dias. É muito o veículo, Secreta. E aí, que bom, né? Tem um lado bom. É, o lado positivo. A pujança. A pujança do município, da região, né? E aí a gente tem que contar também que cidades vizinhas vêm aqui e buscam adquirir o seu veículo novo na cidade, ou mesmo usado, e acaba por um motivo ou por outro, às vezes deixando o próprio endereço de alguém, de um parente, de um conhecido, e acaba ficando com placa de Sinop. Mas não quer dizer que esse veículo não esteja circulando no município, porque mesmo que seja da cidade vizinha, a nossa cidade é uma cidade polo. E aqui vem os vizinhos em busca de compras, em busca de serviço, de tantas coisas. E aí influi aonde, nosso amigo Kiko? Influi no trânsito, né? Na fluidez do trânsito e também nos acidentes que aí tem. Ô, Secreta, vou fazer uma pergunta pra você. Porque, já que você falou da questão de Cepolo, hoje nós temos emplacados aqui, arredondando, 120 mil. 120 mil. 120 mil veículos emplacados aqui. Aqui. É, arredondando. Dá 119 mil e 500 e tal, mas enfim, até o final de semana isso deve ser batido. Então vamos colocar 120 mil veículos emplacados em Sinop. Mas o problema não é esse. Aí é que vem o X da questão. Aí que a gente vai entender o que está acontecendo. Vamos lá então pra você poder entender. Antigamente a gente falava que Sinop era polo pra 33 municípios. Hoje aumentou a gama. Aumentou aí mais 9 municípios. Nós somos polo pra 42 municípios. Vamos fazer uma conta besta aqui. Uma conta bem besta. Cada município desse tem 10 mil habitantes. Que todo mundo sabe que tem mais. Mas nós vamos transformar esses habitantes em número de carros, em número de veículos. Se você quer dizer que é bom de conta, vamos lá. Eu vou até abrir a calculadora aqui pra gente poder fazer as contas. Cada município desse que Sinop atende, que Sinop cuida, que vem pra cá necessariamente fazer as suas compras ou enfim. Vem pra cá por algum motivo. Tem 5 mil veículos. 5 mil veículos. Vezes 42 municípios. Dá um total de 210 mil veículos. 210 mil veículos com mais os 120 mil veículos que nós temos aqui. Nós já estamos no universo aí de 350 mil veículos. Mas vamos arredondar melhor essa conta. 400 mil veículos que rodam aqui no município de Sinop. Mês. Por quê? Porque eles vêm pra cá pelo menos um ou duas vezes por mês. Aproveita o final de semana, vem fazer compra quando recebe. Aposentadoria. Exatamente. São N fatores, né? Saúde. Fórum. É pó, né? É faculdade. É faculdade. E sem contar que o que mais tem aqui nos universitários são veículos que não são emplacados aqui. São emplacados de fora, que o pai manda. E que residem aqui. E que residem aqui, né? Só que o veículo vem de fora porque o pai mora lá, fica mais fácil pra ele pagar o IPVA, pagar as coisas, fica mais tranquilo. Então, secreta, nós estamos aí com um total de aproximadamente 400 mil veículos rodando um mês na cidade de Sinop. O nosso trânsito hoje, ele é um trânsito pesado, se a gente for analisar. Sem dúvida. E eu costumo dizer assim, cabe também, e a responsabilidade tem que ser dividida, tanto no estado como também ao município. E o município tem feito, a guarda de trânsito, e você acabou de citar um baluarte da educação do trânsito de Sinop, que é o Benhur, o professor Benhur. E cabe as educações para o trânsito, pra conscientizar o condutor de que o veículo, além dele ser um veículo de transpulsão humana que você pode se locomover, mas se ele não for usado de maneira correta, ele é uma arma. Uma arma no crime. E aí você faz uma estatística, um levantamento desse aí, que com essa quantidade de veículo em Sinop no porte que está, é uma cidade grande? É, porte médio pra grande, mas assim mesmo, o fluxo de veículo num momento de pico, em cada esquina, em cada avenida, se torna grande, e os riscos são muito grandes, né, Elana? É demais. Então, cabe a cada condutor ter a consciência de que ele tem que sair, como eu sou um assíduo ouvinte do jornal da 93, e o Kiko costuma dizer que você tem que sair meia hora antes, né, pro seu trabalho, pro seu compromisso, e o condutor, ele tem que ter isso na sua mente, que é necessário. É que nem nos comentários, em off, agora há pouco, a travessia da BR é a mesma coisa. Às vezes você não quer gastar meio litro de combustível pra ir lá embaixo, passar por cima de um viaduto, e você quer atravessar uma BR onde você tem um risco. Mas, infelizmente, é a consciência do condutor que precisa ser mexida e precisa ser feita. É claro que também a sua atitude tem muito a ver no momento da locomoção no trânsito. Agora, que nós temos uma frota muito grande circulando no município de Sinop, nós temos. E aí, cabe a todos os órgãos gestores de trânsito o seu trabalho pra que isso se reduza. Sinop tinha, há alguns anos atrás, um índice muito alto de acidentes ali, onde foi feito o trevo de quatro folhas. Porque se você olhar de cima, aquele trevo da entrada da Júlio Campos é um trevo de quatro folhas. Ele é projetado em cima de um trevo de quatro folhas. É bem bacana aquele trevo ali. Onde era o Poço Caissara do nosso querido Demar Esquenato, ali era uma travessia que não tinha trevo. Então, o que nós perdemos de vidas ali foi muito grande. Muito grande o número de pessoas. Aí foi feita a travessia ali, através do viaduto. A partir do momento que fez o viaduto, é evidente que aconteceram alguns acidentes. Aconteceram mais por imprudência do que por realmente a questão de atravessar. Mas os números de acidentes ali praticamente caíram a zero. E outra aqui, que eu acho que o acidente que acontece ali é abarroamento, né? Porque a velocidade é reduzida, pela situação do viaduto. E se você tem uma travessia que nós temos ali na Pinheiros e na Jequitibás, não. Geralmente, quando o acidente acontece, infelizmente é grave. É grave. Sem fã duvidas. E quando você tem o viaduto, é mais um abarroamento, apenas com despesas materiais de veículos e não de vida, né? E ali, naquele setor, para ser mais exato para você, o trabalho tem que ser muito bem pensado. A gente estava até conversando com o secreto, foi feito em Cuiabá 1, que tem que ser similar àquele ali. Não só a BR tem que ter o viaduto, como também a parte da perimetral também tem que subir. Ela tem que sair. Tem que ser elevada. Para você não ter a travessia da paralela ali. Evita, né? Evita. Muitos acidentes acontecem na paralela. Você vem na paralela, você quiser entrar para o outro lado, você vai ter que ir lá, fazer o redondo e voltar. Caso contrário, você não entra ali por baixo. Então, tem que ser feito um estudo de engenharia muito bem feito ali para parar de ceifar vidas. Eu vou deixar uma pergunta para o secreto, para a volta do intervalo, ele me responder. Secreta, nós temos 120 mil veículos emplacados em Sinop. Ou seja, todo dia entra dinheiro no caixa do Siretran. E não é pouco dinheiro. Isso eu estou colocando só de Sinop, tá, gente? Não vou colocar o resto do estado do Mato Grosso, porque senão aí já entra muita grana. Ou é IPVA, ou é o licenciamento, ou é transferência, enfim. Sempre tem uma coisa para você fazer no Siretran. Para onde vai esse dinheiro? Ele volta para o trânsito? O que acontece com esse dinheiro? Mas o secreto responde para a gente depois do intervalo. O que acontece com esse dinheiro? Pode bardzo! Primeiro me ouvir a sua Apple TV Mil Ying. E aí já deixa eu dizer. O que acontece com esse dinheiro? 30 anos 3. 30 anos 5.